Vai descendo, vai trabalhando, vaqueiro Chama na canhota o boi, desequilíbrio e cai Eita, forrozão! Canta comigo assim, vaqueira, mano! Vem! Fui lá pro interior, pra vaquejada Quando o forró tocou, eu fui curtir com a mulherada O paredão no grave, vou dizer como foi Tocava lá, riado, bruto, pra derrubar, vou Mas quando entrei na pista, o coração descretou E escutei em alto quando o julgador falou Derrubou o boi, ó meu parceiro, que você é bondigado E seu cabalo é do enjeito Derrubou o boi, ó meu parceiro, mulher, cune de cabalo Só quem possui é vaqueiro Fui lá pro interior, pra vaquejada Quando o forró tocou, eu fui curtir com a mulherada O paredão no grave, vou dizer como foi Tocava lá, riado, bruto, pra derrubar, vou Mas quando entrei na pista, o coração descretou E escutei em alto quando o julgador falou Derrubou o boi, ó meu parceiro, que você é bondigado Isso o cabalo é do enjeito, derrubou o boi, ó meu parceiro, que você é bondigado E seu cabalo só quem possui é vaqueiro Fui lá pro interior, pra vaquejada Quando o forró tocou, eu fui curtir com a mulherada O paredão no grave, vou dizer como foi Tocava lá, riado, bruto, pra derrubar, vou Mas quando entrei na pista, o coração descretou E escutei em alto quando o julgador falou Derrubou o boi, ó meu parceiro, que você é bondigado E seu cabalo é do enjeito Derrubou o boi, ó meu parceiro, mulher bonita e cavalo Só quem possui é vaqueiro Derrubou o boi, ó meu parceiro, que você é bondigado E seu cabalo é do enjeito Derrubou o boi, ó meu parceiro, mulher bonita e cavalo Só quem possui é vaqueiro Jamer Rio Show Olha que é rico e bem novinho Rico e bem novinho Rico e bem novinho A mulherada pira em mim É rico e bem novinho Rico e bem novinho As novinhas ficam loucas na barriga de Tandinho Olha que é rico e bem novinho Rico e bem novinho Rico e bem novinho A mulherada pira em mim É rico e bem novinho Rico e bem novinho As novinhas ficam loucas na barriga de Tandinho Eu não tenho culpa de ser filho de patrão Mas se já estourado e na conta tem um milhão Agora é só luxúrgura, é só ostentação O Elio Show, tocando os paletões Não tenho culpa de ser filho de patrão Mas se já estourado e na conta tem um milhão Agora é só luxúrgura, é só ostentação O Elio Show, tocando os paletões Olha que é rico e bem novinho Rico e bem novinho, rico e bem novinho A mulherada tem em mim É rico e bem novinho, rico e bem novinho As novinhas ficam loucas na barriga de taquim Olha que é rico e bem novinho É rico e bem novinho, rico e bem novinho A mulherada tem em mim É rico e bem novinho, rico e bem novinho As novinhas ficam loucas na barriga de taquim Agora meu parceiro, só o flash, irmãs Estourou, macho velho Eu não tenho culpa de ser filho de patrão Mas se já estourado e na conta tem um milhão Agora é só luxúrgura, é só ostentação O Elio Show, tocando os paletões Eu não tenho culpa de ser filho de patrão Mas se já estourado e na conta tem um milhão Agora é só luxúrgura, é só ostentação O Elio Show, tocando os paletões É rico e bem novinho, a mulherada tem em mim É rico e bem novinho, rico e bem novinho As novinhas ficam loucas na barriga de taquim Olha que é rico e bem novinho, rico e bem novinho A mulherada tem em mim, é rico e bem novinho As novinhas ficam loucas na barriga de taquim Vem na sapiseiro, vem na sapiseiro Vem no balançado, vem cair no desmanteiro Vem na sapiseiro, vem na sapiseiro Vem no balançado, vem na pegada do vaqueiro Quando eu chego no porró, a mulherada enlouquece Vaqueiro chegou e vai botando é pra mover Pega uma novinha e vai dançando no salão Vem na sapiseiro com o vaqueiro do setão Quando eu chego no porró, a mulherada enlouquece Vaqueiro chegou e vai botando é pra mover Pega uma novinha e vai dançando no salão Vem na sapiseiro com o vaqueiro do setão Eu disse, vem na sapiseiro, vem na sapiseiro Vem no balançado, vem cair no desmanteiro Vem na sapiseiro, vem na sapiseiro Vem no balançado, na pegada do vaqueiro Eu disse, vem na sapiseiro, vem na sapiseiro Vem no balançado, vem cair no desmanteiro Vem na sapiseiro, vem na sapiseiro O pino balançado na pegada do vaqueiro Quando eu chego no porró a mulherada indo ao pé O vaqueiro chegou e vai botando é pra moer Pega uma novinha e vai dançando no salão Vem dançar piseiro com o vaqueiro no setão Quando eu chego no porró a mulherada indo ao pé O vaqueiro chegou e vai botando é pra moer Pega uma novinha e vai dançando no salão Vem dançar piseiro com o vaqueiro no setão E eu disse vem dançar piseiro, vem dançar piseiro Vem no balançado, vem caindo desmanteio Vem dançar piseiro, vem dançar piseiro Vem no balançado na pegada do vaqueiro Eu disse vem nessa viseu, vem nessa viseu, vem no balançado vem caindo desmanteu Vem nessa viseu, vem nessa viseu, vem no balançado na pegada do vaqueiro Eu disse vem nessa viseu, vem nessa viseu, vem no balançado vem caindo desmanteu Vem nessa viseu, vem nessa viseu, vem no balançado na pegada do vaqueiro O que me faz chorar é ver você com ele, não poder te abraçar O que me faz sofrer é ver você tá com ele e eu, não poder te ver O dia amanheceu, você já me esqueceu, mas esse amor em mim ficou marcante Pra você só foi um lance O que me faz sofrer é não poder te ver, eu sei que você é casada e eu sou seu amante Eu te quero a todo instante O que me faz chorar é ver você com ele, não poder te abraçar O que me faz sofrer é você tá com ele e eu, não poder te ver O que me faz chorar é ver você com ele, não poder te abraçar O que me faz sofrer é você tá com ele e eu, não poder te ver O que me faz sofrer é você com ele e eu, não poder te abraçar O que me faz sofrer é você tá com ele e eu, não poder te abraçar O que me faz sofrer é você tá com ele e eu, não poder te abraçar O que me faz sofrer é você tá com ele e eu, não poder te abraçar O que me faz chorar é ver você com ele e não poder te abraçar O que me faz sofrer é você tá com ele e eu não vou ter te ver O que me faz sofrer é você tá com ele e eu não vou ter te ver Não fico só, nem boi na brasa, cachaça, cerveja fria Fizeram pra todo lado, até amanhã ser um dia Mulher bonita aqui até de montão, hoje a farra do vaqueiro é na fazenda do padrão Trabala o corpo, não escorre na maquejada, prepara o boi no jiqui, não derruba o boi na faixa Eu sou vaqueiro, eu sou, vaqueiro viriteiro da fazenda do padrão Eu sou vaqueiro, eu sou, mulher derrubou na cama e gada no meu alazão Eu sou vaqueiro, eu sou, vaqueiro viriteiro da fazenda do padrão Eu sou vaqueiro, eu sou, mulher derrubou na cama e gada no meu alazão Olha o coronas, velho! Eu sou vaqueiro, eu sou, vaqueiro viriteiro, não cai no forró Se tem mulher bonita, não fico só Tem boi na brasa, cachaça, cerveja fria, o que zero tá todo lado, até amanhã ser um dia Mulher bonita aqui até de montão, hoje a farra do vaqueiro é na fazenda do padrão Cavalo, copa, não escorre na vaquejada, prepara o boi no jiqui, não derruba o boi na faixa Eu sou vaqueiro, eu sou, vaqueiro viriteiro da fazenda do padrão Eu sou vaqueiro, eu sou, mulher derrubou na cama e gada no meu alazão Eu sou vaqueiro, eu sou, vaqueiro viriteiro da fazenda do padrão Eu sou vaqueiro, eu sou, mulher derrubou na cama e gada no meu alazão E essa aqui é do nosso parceiro Quando estava tão normal, até que você ligou Eu pensei que poderia ser, uma jura de amor Mas tem que o seu fone de voz, foi que a bicha caiu Você chorando e me falando que, que nós desistiu Mas num momento eu pensei, que não iria me deixar Como se fosse um pouco já falou, que existiu nem meu lugar Tudo acabou, ponto final Só restou lembranças que eu vou apagar Tudo acabou, ponto final Tudo acabou, ponto final Só usou e abusou, o amor Tinha pra te dar Não estava tão normal, até que você ligou Eu pensei que, que você ligou Eu pensei que poderia ser, uma jura de amor Mas tem que o seu fone de amor Mas tem que o seu fone de voz, foi que a bicha caiu Você chorando Você chorando e me falando, que, que nós desistiu Mas num momento eu pensei, que não iria me deixar Como se fosse um pouco já falou, que existiu nem meu lugar Tudo acabou, ponto final Só restou lembranças que eu vou apagar Tudo acabou, ponto final Só usou e abusou, o amor Só usou e abusou, o amor Tinha pra te dar Tudo acabou, ponto final Só usou e abusou, o amor Só usou e abusou, o amor Tudo acabou, ponto final Só usou e capuzou do amor que tinha pra te dar Ela só querida 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 Ela só querida